Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz o amor é lua cheia Um grito de dor que vem do peito de quem amou alguém O rei que me traz saudades de quem me beijou E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse regue eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me cheira Como se eu fosse flor, você me rega E nesse regue eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira E nesse regue eu vou a noite inteira